Fala galera do canal, se liga aí ó Rio Salgado hoje aqui em Lavras da Mangabeira Amanheceu desse jeito aqui ó Muita água viu? Muita água, se liga Galera, toda essa água aqui ó, indo pro açude castanhão Toda essa água aqui vai pro açude castanhão viu? Que já está com quase 8% Vou atualizar pra vocês, nesse exato momento ele estava quase em 8% E essas águas ainda não chegaram lá viu galera? Aqui ó, está quase invadindo a praça O pessoal ali, os curiosos Onde invade a praça aqui ó Sobe na cidade A enchente Pois é galera, é isso aí, só pra atualizar vocês aqui Na situação viu? Espero mais água aí pro lado do castanhão Que lá vai a água Se inscreve no canal aí e deixa o like Até a próxima Tchau 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 Tchau